A gente já pensou se eu caio e levo junto a Bruna Tenório junto? Vão me matar, Bruna! Segura, porque ela tá valendo muito! Tudo bem, querida? Tudo já, é! Ai, eu tô amando essa posição, eu devia fazer todas as entrevistas nesse momento, que é o único momento que ficou grande perto dessas, gigante! E aí, ainda tá de salto, eu entreguei! Menina, que sucesso é esse da última São Paulo Fashion Week pra essa? Você imaginava? Não, eu nunca pensei, não, em... Ser o que você é? É, tipo, repercutir tanto como repercutir. Conta pra gente tudo o que você já fez! É da D&D, Kenzo, já fiz lookbook pra Chanel, ai, Vera Wang, Shiseido, muitas campanhas, graças a Deus! Você nem conhecia essas marcas, aposto? Não, não! Com certeza! De repente, ai, tô aqui na Kenzo, nem sei o que que é isso! É isso? Quais foram os maiores choques? De onde você veio? Maceió! Você veio de Maceió, terra boa, né, aquela? É boa! Eu adoro aquele lugar! E como que foi, assim, quando que você se descobriu, e falou, eu quero ser modelo? Foi sua mãe? Veio de mim mesmo, sabe? Eu realmente queria, sempre foi meu sonho, então... Eu sempre assistia na TV, aqueles desfiles e tal, e ficava, ai, eu quero ser que nem elas! Aonde você tem de altura? Um sete e oito! E quando você falava, eu quero ser como elas, as suas amiguinhas acreditavam? Porque você tem quantos anos agora? Dezoito! Agora, porque quando eu conheci você, você tinha 16 anos, tinha acabado de chegar, e eu já vi você na primeira São Paulo Fashionica, pegando tudo quanto é desfile, um abuso! Mas na minha primeira temporada eu fiz 21, eu acho! Só 21? Imagina! Vem cá, agora já tá dando pra ficar rica, tá guardando uma grana? Como que é isso? Conte pra gente, não esconda não! Pela cara de feliz, tá tudo certo, querida! Eu vou deixar você ensaiando, porque senão vão brigar comigo lá, e continue sempre linda, simpática, e fazendo muito sucesso, porque essas brasileiras estão, assim, deixando a gente muito orgulhosos, tá bom? Tá bom!